Bom, Ju! Não, você não entendeu errado. A França está mais próxima do que a gente imagina e a nossa reportagem agora do TJ vem justamente provar isso. Dois curtas de estudantes aqui mesmo da Escola de Comunicação da UFRJ foram selecionados para serem apresentados no Festival de Cannes esse ano. Mas como será que todo esse processo aconteceu? É justamente o que a nossa reportagem foi tentar descobrir. Quando fica escuro, primeiro vem a escuridão, depois mar de lama, é a hora do filme. O filme surgiu na aula de direção e produção, são duas aulas juntas de rádio e TV. Eu estava fazendo direção na época e queria dirigir. E falei com a Gabi, que é uma amiga minha, Gabriela Gifoni, a Ilona também, e ela tinha um roteiro que é desse filme. Tanto que ela co-dirigiu comigo, né? A gente ganhou o edital Elipse e aí meio que a gente não precisou terminar o filme para a matéria. Então deu para a gente fazer uma produção um pouquinho mais consistente, eu diria, né? Não existe nenhuma certeza de que o que você diz está reverberando de alguma forma, está encontrando um lugar para chegar, está chegando em algum lugar, né? A gente já deu entrada na própria UFRJ para conseguir algum tipo de apoio. Dei entrada na Ancine também, ao apoio de festivais, mas eu soube essa semana que não vai rolar, porque o Shock Film Corner não é uma amostra competitiva. E a gente está estudando a possibilidade de fazer uma vaquinha online, acho que a gente vai fazer. E acho que pode ser que role uma ajuda. O filme fala sobre prostitutas e, na verdade, ele fala sobre como elas se sentem, sobre os desejos, medos e sonhos delas, a partir da visão de uma novata, de uma menina que chega e está conhecendo elas pela primeira vez. Os caras que vêm, eles já vêm vendo a gente como nada, né? Como, tipo, mercadoria mesmo, assim. Estou ali para ser escolhida. A gente foi selecionado para o Short Film Corner, que é uma amostra não competitiva do festival. Você tem que escrever, pagar uma taxa e depois de um tempo eles respondem. E aí você também ganhou direito a poder participar do Festival de Cannes e a ir lá e para poder fazer contatos e vender seu filme. E foi incrível para a gente, porque a gente só sabe de um da Eco, que participou do festival, que foi o Sublime Corro do Teu Silêncio em 2015. E foi muito bom para a gente, assim, porque eles sempre foram um exemplo do que a gente queria fazer, sabe? E a gente conseguiu isso, então foi muito bom. O filme, ele conta a história de uma menina chamada Camila. E é um dia na vida dela. Ela gosta de desenhar, ela gosta de pintar. E, de repente, ela tem um encontro inesperado com um mímico no Parque Lage. E aí, nesse dia, ela se redescobre, através da relação dela com esse mímico. Fomos quatro, o entregante da equipe. Eu, o diretor, a Nádia, a protagonista do filme, o Felipe, que foi o assistente de direção, e o João, que não está aqui, foi produtor. Nós quatro fomos para Cannes. A faculdade, ela ajudou com parte do custo de ida para lá. São muitos filmes selecionados para o Short Film Corner. Então, a gente entrou em contato com muitos filmmakers, muitos cineastas, muitos produtores, inclusive gente brasileira, de São Paulo. E foi bom para ter esse contato com outros produtores, outras pessoas que produzem, assim, fora do âmbito da universidade. Dá para você encontrar com pessoas de canais para tentar vender o seu filme internacionalmente também. Tem oficinas que são bacanas. É um espaço muito bom para você se conhecer também e, tipo, perceber o seu trabalho em um espaço mais amplo, assim. sai aqui do universitário e parte para um âmbito bem mais comercial, que aí você começa a ter um pouco de noção do que é isso que você está se colocando para fazer.